Não! Não! Sai! Sai, sai! Caramba, tô todo machucado! Para o Espartano, tudo beleza? Com vocês aqui, quem fala é o Esparta, e no vídeo de hoje, continuando com a nossa série aqui do Feed and Grow Fish, ok? O Feed, Feed and Grow, e no vídeo de hoje, vamos jogar aqui com o Black Type Shark, ok? No modo Survival aí do Feed and Grow, que é magnífico. Então, não vamos perder tempo, bora lá. Lembrando que ele tem algumas habilidades muito boas aqui, né? De electrorecepção, que ele consegue ver os predadores, consegue sentir os predadores, ele tem uma concentração maior por eles. Então, isso é muito da hora, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então, bora lá. Oi! Nossa, quanto tubarão! Opa, opa, opa! Caramba, eu sou bem pequenininho! E eu não nasci um ovo, né? Isso que é interessante. Muito bem, vamos... Lembrando que eu sou carnívoro, tá, pessoal? Só que, no início, eu tenho que comer isso aqui, ó. Come, come! Vixe! Ah! O que tá acontecendo? Ah, são outros tubarõezinhos! Caramba, que medo! Teve um susto agora. Lembrando que esses tubarões, tá, eles são bem fracos. Eles não são tão fortes como um tubarão brown, com um tubarão tigre, ou um tubarão martelo, ou um tubarão cabeça chata. Esse tubarãozinho aqui, ele é bem mais fraco. E tá! Não, 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 não! Muito bem, nasci novamente. Nossa, tá cheio de predadores por todo lado. Eu acredito que eu não vou ficar com a minha família, não. Bom, ali tem uma carcaça ali enorme. Aproveitar que a gente é pequenininho e não tá comendo, hein? Come aqui, come aí. Ai, calma. Dá um zoomzinho aqui. Come, come! Ele não tá comendo. Aí, tem que quebrar mais ainda a carne. Tem que quebrar bastante. Ficar bem pequenininha. Mas já era pra ele comer. Aí, come! Não! Não! Sai! Sai, sai! Caramba, tô todo machucado! Ai, meu Deus, tem outro peixe aqui! Nossa! Eu tô muito machucado, pessoal. Ixi! Calma, eu preciso comer isso aqui. É isso. É isso, eu tô comendo. É isso, come. É isso. É isso. Aí. Boa. Vamos com calma. A gente não foi avistado ainda, não. Não fomos. Então dá pra continuar comendo aqui mais um pouquinho. Aí, come. Mais um pouquinho. Uh! Ui! 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 A gente tem que ir com muita calma, pessoal. Tá muito tenso aqui. Vamos lá, come essa carnona aqui. Isso. 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 Ai, tô comendo. Come aqui. É isso. Isso, come aqui. Ai. Ai, isso. Come. Não comendo, não comendo, não comendo. É boa, level 4. Tamo quase o pano. E vamo pra aí. Boa! Agora tamo, tamo grandinho já. Tamo jovem. Ó, tem um tubarão ali. Tubarão tigre. Tem alguns filhotinhos aqui que tão querendo crescer assim como eu. Ó, tô vendo alguma coisa aqui, ó. Nossa! Ó, tem mais tubarões pra cá. Calma. Temos que ir com calma, ó. Tem alguns caranguejos aqui. Cara, meus caranguejos é muito grande, cara. Vai. Não! Ah! Aí, nossa, o tamanho desse. Pega aí. Pega. É isso. Ó, viu que o nosso dano é bem baixo. Não é muito grande, não. Pega. É isso. Lembra o tamanho desse. O outro aqui é muito grande. O Prada Man. Vai. Deixa eu comer também, fi. Sai. Deixa eu comer. Aí, isso. Ah! Aí, isso. Ixi, comeu tudo. Será que vai querer fazer filho? Ah, vai sim. Caramba. Queria mesmo. E já me engravidou. Mas tudo bem. Vamos cuidar. Apesar que eu sou muito jovem ainda. Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vamos cuidar. Vamos cuidar. O problema é que aqui é muito perigoso. Muito perigoso. Vamos lá. Vamos ter os filhotinhos aqui. Pronteio meus filhinhos lindos do meu coração. Como estão? Ixi, agora vai ser complicado, hein? Cinco filhotes para proteger nesse mundo totalmente perigoso. Temos ali algum tubarão ali. Não é amigável. Temos ali um... Um caranguejo. É um caranguejo. Mas temos também outros criadores por ali. Os filhotes estão todos aqui, ó. Falou-me. É isso. Para todos os meus filhotes me seguirem. Senão eles não vão me seguir. Vão ficar só andando por aí. Lembrando que não é fácil cuidar desses filhotes, tá? Ó, temos um filhotinho aqui de Ketiosaurus. Pega. Ai, Ketiosaurus é um monstro. Quando cresce. É isso. É isso. Ah, filhos, boa. Aí, come tudo, come tudo. Eu queria comer também, tá, meus queridos? Ó, tem uma carcaça bem grande aqui para vocês, ó. Olha o tamanho disso. Vamos comendo. Vamos mordendo. Vamos mordendo. Vamos mordendo. Vamos comer. Eu também vou comer, porque eu quero ficar grande. Pra ele ficar grandinho. Grandinho. Ó, que bicho. Vai aprender. Vai aprender. Isso. Bate nele. Ah, morreu. Boa. Sofreu. Sofreu. Aí, come. Eu quero comer também, tá, gente? Assim como meus filhotes também vão crescer. Eu também quero comer. Vai. Mordendo. Aí, boa. Deixa eu levar pra cá. Isso, isso, isso. Aí, come, meus filhotes. Come, come, come. Mamãe quer um pouquinho também. Mamãe faz parte disso. Preciso me alimentar também. Vamos descendo aqui embaixo, na escuridão. Opa, mais um filhote de Ketiosauros. Pera, meu, tá cheio de filhote. Caramba, tomara que os pais não estejam por perto. Aqui. Pega esse aqui. Porque esses filhotes, quando crescem, eles são muito fortes. Muito fortes mesmo. Aí. Come aqui. Isso, eu quero comer também. Aí, level up. É level 7. Vamos com calma, vamos com calma. Muita cautela. Esse mundo é exatamente muito perigoso. Vamos lá. Cadê os Ketiosauros? Se os filhotes estão aqui, quer dizer que a mãe também estava por perto. Ou a mãe foi atacada. Caramba, 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 caramba. Não, não. Não, não, não. Só um filho vai sacrificar por nós. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não dá para lotar contra aquele peixe de espada, tá? A gente vai morrer e vai perder todos os filhotes. Infelizmente, o peixe de espada viu a gente e pegou um filhote. Mas não tem. O peixe de espada é muito mais forte, tá? Muito mais forte mesmo. Nós temos 28 de vida, pessoal. Só 28 de vida. E temos o Ketiosaurus ali, adulto. Vamos para cá, vamos para cá. O Ketiosaurus, a gente não mexe. Vamos ver se temos mais sorte aqui no raso. Pelo que eu estou vendo, estamos com um pouco de sorte. Vai, pega. Esse cano guijo. Porque lá nas profundezas, onde nós estávamos, é muito perigoso. Muito perigoso. Tem tubarão tigre, Ketiosaurus. Então fica bem complicado. Venha cá. Venha cá. A isso, não vamos deixar, não. Vem cá. Não vai fugir, não, caranguejo. Você é minha comida. Minha dos meus filhotes. Venha. Caramba, esse caranguejo é forte demais, cara. A isso, agora que chegou o bonde, já era. A isso. Boa. Bicho, está caindo a comida. Pega a comida, filho. Eita, calma. Leva para fora. Leva para lá. Leva para lá. A isso. Leva a comida para cá. Não leva lá embaixo, não. Os operadores vão pegar e já era. Aí, comidinha. Come, come, come. Eu quero comer um também. Ah, comeram tudo. Nem deixaram para mim, mas eles já estão grandinhos já. Estão bem grandinhos. Dois filhotes meus já cresceram, que é muito bom. Só que eu estou começando a ficar com fome. Deixa eu comer isso aqui. Aí, isso aqui para matar um pouquinho a fome. Para segurar um pouco ela. Olha lá. Meus três filhotinhos já estão aqui. Estão de boa na lagoa. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Porque tem um caranguejo que eu vi caindo para cá. Ah, ele está bem ali, ó. Bem aqui. E a minha estamina acabou bem agora. Aí, isso. Morde. Morde esse caranguejo. Morde esse caranguejo. Morde esse caranguejo. Vai. Começa a bater nele. Aí, o filhote chegou. Boa. Vai ficar melhor ainda. Não. Caramba, ele é muito forte. Nossa, são muito fortes. Peixe zebra. Peixe zebra. Follow me. Follow me. Sigam me. Venham, venham. Tem comida aqui para vocês. Olha o filhote como é que está. Todo machucado. Caramba, o peixe zebra está seguindo a gente. Corre, corre, corre. Corre do peixe zebra. Corre do peixe zebra. Corre do peixe zebra. Venha, meus filhos. Vamos. É isso. Fica comigo. Fica comigo. Devemos achar comida para eles. Porque eles já vão crescer. Para eu poder seguir minha vida. Para eu poder evoluir sem eles. Porque toda hora ficar pegando comida só para eles é complicado. Fica. Para de gritar. Ah, ah. Vai. Pega. Pega, pega, pega. No olho. Ah. Ah, não vai chegar. Não sai, meu filho. No olho. Oh. Não. Corre, meus filhos. Ah. Poxa vida. Agora eu estou na pior raça possível. Os herbívoros. Tecnicamente. Mas aconteceu, pessoal. Tentei defender meus filhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, escreva nos comentários o que você achou. E dê ideias para os próximos vídeos de Feed and Grow. Que vocês tanto amam. Beleza? Bom, foi bem da hora. Tentamos proteger nosso filhote. Mas não deu muito certo. Mas eu gostei muito de jogar com aquele tubarão. Black Type. Ele é bem fraquinho. Pensei que ele era muito mais forte. Mas parece aqueles tubarões que ficam mais nas águas costeiras. Mais próximos das praias. Tipo um tubarão cabeça chata mesmo. É bem fraquinho. Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos vocês. Se gostou do jogo, o link para você comprar o jogo está na descrição. Um beijo a todos vocês. Valeu. Falou. Até mais.